Amigos do Grupo Liberdade de Comunicação, nós estamos no alto do Cumaru, aqui é município de Pacajúz. Estamos aqui justamente numa blitz, onde a Autarquia Municipal de Trânsito, com algumas pessoas ligadas à Secretaria de Saúde, estão fazendo essa vigília, vamos dizer assim. O presidente da Autarquia, o Hélito Hélito, nós, na verdade, conversar contigo aqui nesse momento, acho que é importante o trabalho que está sendo desenvolvido pela Secretaria, porque, na verdade, nós notamos aí que é um trabalho incessante, é um trabalho de tipo quarentena, né? Bom dia. Bom dia, Chico Neto, bom dia a todos do Grupo Liberdade. Realmente, nós estamos tentando coibir, Chico Neto, a entrada o máximo possível de pessoas dentro do nosso município. E isso nos veículos de táxi, transporte alternativo, de ônibus, topics, vans, estamos aqui parando e fazendo essa fiscalização. Porém, nós estamos vendo, constatamos hoje, principalmente hoje, Chico Neto, que estão adentrando ao nosso município muitas pessoas de chorozinho, ocara e barreira. Muitas pessoas para ir ao banco e aos supermercados. Nós estamos orientando para esse povo ficarem nos municípios dele, porque podem trazer ou serem contaminados, porque o vírus está aqui, o vírus está conosco aqui, na cidade e todas as cidades do Ceará. É um trabalho que tem que se vigiar, né, Wélio? Porque, afinal, se teimarem, na verdade, no sentido de permanecer dessa forma, o que pode ocorrer com isso? Rapaz, nós não temos ordem, o decreto, tanto do governador como do nosso prefeito, nós não temos ordem de proibí-los a entrada, o veículo estando regular, a não ser que eles estejam fazendo um transporte de pessoas, um transporte alternativo, ou em vans, ou em táxi, ou em Uber. Mas, se não, a gente tem que fiscalizar e orientá-los, para não virem mais, ou então reduzir o número de pessoas. Às vezes vem o pai, a mãe, os filhos, sogra, a gêmea, o cunhado, vem tudo indo para fazer feira em Pacajus. E é isso que nós estamos tentando evitar. Evitar a questão da aglomeração de pessoas. Exatamente, evitar a aglomeração de pessoas, a entrada de um número grande de pessoas no nosso município. Nós estamos vendo aqui no Alto do Cumarô, que estão entrando muita gente da barreira da Ocara e do Chorozinho. É bom que se frise que a blitz como essa tende a se estender dos quatro pontos do município, não é? Exatamente, nós estamos com quatro blitz. Uma lá no shopping, uma no Beira Sud, uma na tabelião e outra aqui. São quatro blitz, com o apoio da guarda municipal, a autarquia de trânsito e o pessoal da saúde, principalmente a saúde, a coordenação da saúde. É bom que se diga que o governador estendeu a questão do decreto por mais cinco dias, e essa blitz terá de se estender até o final de semana. Exatamente, o decreto do nosso prefeito termina amanhã, né? Termina no dia 31, mas eu acho que ele vai prorrogar, então nós estamos aguardando aí o decreto municipal também. Obrigado, Elton. Obrigado a vocês. O question do Elton Bandeira conversando, ele é presidente da autarquia municipal de trânsito e com certeza relatando, né? Como ele já bem falou, aqui o pessoal, olha só, recebe a orientação dos agentes de saúde, né? Pessoas ligadas à saúde, assistente social e que na verdade a gente nota, né? Que é uma blitz que é de suma importância, né? Para a orientação, a orientação onde que na verdade vocês observam que não só aqui, mas nos quatro cantos do Pacajus, de Pacajus, como bem falou o Elton, está sendo realizada essa blitz. Vamos ouvir isso. Qual a recomendação nesse momento a ser feita, né, ao parar um veículo, o que mais orienta o agente de saúde? Para evitar a aglomeração nos mercantil, caixa lotérica e saber de onde eles vêm, para onde eles, para a localidade que eles vão, né, o ponto fixo que eles vão para poder retornar o mais rápido possível. Se tem alguém com febre ou com sintomas do coronavírus. Exatamente, exatamente. Se tem tosse, febre. A orientação é durante todo o dia, né? Todo dia. Passa muitos carros por aqui, como bem falou. Bastante, bastante. Eu falei com a? Anália. Anália, obrigado pelas informações e com certeza a gente nota que é um trabalho. Olha só, olha, nesse momento não tinha nenhum carro, agora só. Olha a fileira de veículos que já se encontram aqui, vindo, Alex Montenegro, de outras localidades. É justamente devido aos bancos, né, devido aos afazeres aqui que costumeiramente pessoas de Chorozinho, de Ocara, de Barreira, né, tem a fazer aqui no município de Pacajú. Acho que o trabalho é esse. É um trabalho de vigília, é um trabalho de fiscalização que está sendo desempenhada com os agentes de saúde e autarquia municipal de trânsito. Foram essas as informações. Com imagens de Samuel Vitor, Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV. Tchau, tchau.